Quando surgiu esse canal e como é que você resolveu fazer isso? Então, começou... Primeiramente, boa tarde pra todo mundo. Desculpa não levantar pra cumprimentar vocês. É que eu andei muito com a perna doendo hoje. Outra falta de respeito. É, também. Vacilo meu, peço perdão. O canal surgiu na pandemia, né? Começou a pandemia. Não tinha muito o que fazer porque não podia sair de casa, que eu tenho imunidade baixa, né? Se eu saísse de casa, o Covid me via com o alvo nas costas, né? Sim. Aí eu tive que bolar alguma coisa pra poder me distrair. Mas eu nunca pensei que ia virar, tipo, meu trabalho hoje. Eu postava pra poder me divertir, pra me brincar, tudo. Aí, quando eu soltei um vídeo de uma vez de uma contorcionista que ela pega, ela entorta com a mão dela pra trás, aí logo em seguida aparece eu tombando a cadeira pra trás. Esse vídeo foi absurdo. Quando eu fui dormir no outro dia, eu estava com 3 milhões de views. Caramba! Que é o humor que eles chamam de humor negro, né? Isso. Que é sempre baseado nesse... Não pode falar humor negro? Eu acho que não pode. Pode hoje. É porque parece que agora se fala humor ácido agora. Humor ácido. Então, tudo que é baseado ali é no humor ácido. Todas as skets que tem, mas são muito boas, né? É bom demais. São muito boas e é muito bem feito. Quem que te ajuda a produzir? Quem me ajuda a gravar é o meu primo, tá ali comigo. Ele me ajuda bastante a gravar, mas as ideias mesmo é eu que tenho. Às vezes o meu irmão dá umas ideias também, mas eu vou lá, pego e tenho a ideia. Eu tenho muitas ideias de madrugada, assim, à noite, assim, sabe? Acho que o Satanás vem aqui jogar coisa na minha cabeça. Eu tenho as ideias. Satanás é bom, ajuda. Aí eu vou lá e gravo. O Gabi...